Nesse vídeo eu tenho uma notícia boa e uma ruim para trazer para o torcedor colorado em relação a Gabriel Bosquilha. A boa é que ele deverá estar recuperado do desconforto no joelho para estar à disposição do técnico Diego Aguirre na partida de domingo que marca a volta do torcedor colorado ao Beira Rio contra a Chapecoense às 11 horas da manhã. A notícia ruim é que a relação dele com o técnico Diego Aguirre não anda muito boa. O jogador está chateado por conta de não ser utilizado ao longo dos últimos jogos e pode inclusive deixar o Internacional caso Aguirre permaneça no clube em 2022. Tudo bem gente, obrigado pela participação aqui. Olha só, vamos falar então sobre Gabriel Bosquilha porque é um cara que eu prometi fazer um vídeo aqui e hoje eu obtive informações importantes em relação a como é que é a relação dele com o técnico Diego Aguirre, como que ele está se sentindo no vestiário do Internacional já que ele não vem sendo muito utilizado ao longo dos últimos jogos. Logo que o Bosquilha poderia ter uma oportunidade, justo na vez em que ele poderia ter uma oportunidade com o desfalque de Denilson, com o desfalque do Tyson nesse jogo contra o Ceará, ele sente esse desconforto no joelho. E é claro que o jogador lamentou muito sentir esse desconforto justamente agora quando ele poderia ter uma oportunidade pela ausência de jogadores no elenco principal, mas o que eu ouvi de pessoas próximas ao Bosquilha é que o jogador não teria oportunidade, ele não seria titular mesmo com a ausência de Denilson e Tyson na partida contra a equipe do Ceará. Por isso ele não viajou para a Fortaleza, ele foi preservado de certa forma, ele sentiu um pequeno desconforto no joelho, não foi nada demais não, o joelho deu uma enxadinha, uma dorzinha e aí os caras do Internacional preferiram deixar ele em Porto Alegre tratando para que ele pudesse voltar bem no próximo domingo. Mas o Bosquilha garante, e as pessoas ligadas ao Bosquilha garantem, que ele está 100% recuperado da lesão do joelho no ano passado e que esse tipo de desconforto é até natural, principalmente por conta do processo de não utilização que o Bosquilha vem tendo ao longo dos últimos jogos. E é isso que vem deixando o jogador mais chateado. O que eu ouvi e o que eu vou relatar aqui para vocês é um ambiente onde o Bosquilha tem se sentido preterido, onde o Bosquilha tem se sentido escanteado. E o do Bosquilha se perguntando, será que o Aguirre tem alguma coisa contra mim? E o jogo que mais acentuou essa dúvida por parte do Bosquilha foi a partida contra o Fortaleza. 1x0 para o Internacional, gol do Edenilson nos acréscimos e um jogo onde o Bosquilha participou. E um jogo que ele teve mais minutagem desde a chegada do Diego Aguirre aqui no Internacional. O Bosquilha entra no intervalo da partida, ele entra na vaga do Maurício naquela oportunidade e joga bem e participa de ações ofensivas. E o relato que eu tenho é que o Bosquilha estava se sentindo muito feliz pela atuação que estava tendo por finalmente poder ter jogado 45 minutos, já que ele deseja ter uma sequência boa para poder aprimorar sua recuperação. Ele jogou os 45 minutos, o Inter faz o gol e no final da partida o Aguirre tira ele. Tira ele e coloca o Johnny, se eu não me engano, para reforçar a marcação do setor. A minha leitura, e a leitura da maioria das pessoas, eu entendo, foi de que o Bosquilha saiu porque sentiu, porque estava cansado. E justamente nesse entendimento de que o Bosquilha não tem 100% das suas condições físicas para atuar. Mas esse é o grande entendimento que o Bosquilha e as pessoas ligadas a ele tentam desmentir, tentam provar que não é verdade, que o Bosquilha não está plenamente recuperado da lesão que ele tem no joelho. O que se diz é que ele está plenamente recuperado e que ele só não está melhor porque não tem essa sequência. E o fato do Aguirre tirar ele no final do jogo, quando ele estava bem, quando ele desempenhou um bom futebol, como o próprio Bosquilha entendeu que ele voou na partida, parecia que o Aguirre jogou para a torcida, que o cara não estava muito bem, que o cara não estava 100% recuperado. E o Bosquilha entrou no vestiário chateado. E após a partida, o Aguirre foi até o Bosquilha e conversou com ele. E explicou, cara, não foi nada pessoal, eu te tirei porque eu precisava reforçar a marcação ali naquele setor. Foi só uma escolha, tu jogou muito bem, está tudo certo, a gente confia em ti, a gente aposta em ti. Conversa do Aguirre com o Bosquilha. Só que desde então o Bosquilha não entrou mais no time, e isso tem pegado na cabeça do jogador. Pô, todo mundo aqui dentro fala para mim que eu estou jogando bem, que eu sou um cara importante, que eu sou um cara que o Inter como um todo aposta, comissão técnica aposta, direção aposta. Eu, e aí Thay Gorjank agora, ouço também isso das pessoas do Internacional, dos dirigentes, de quem frequenta o vestiário, que o Bosquilha é uma pessoa importante, é uma pessoa que se aposta bastante. Só que, na hora de colocar para jogar, não joga, sempre tem alguma desculpa. Sempre se vem com esse entendimento de que o Bosquilha não está com 100% das suas condições. Algo que o Bosquilha discorda, o Bosquilha pensa, cara, eu só quero sequência para poder melhorar fisicamente. O que o Bosquilha entende, tá? E o que as pessoas ligadas ao Bosquilha me passaram em relação a isso? Que o Bosquilha não... Teve esse problema, por exemplo, do desconforto, por uma questão natural de quem não tem uma sequência de jogos. Porque quando ele não tem uma sequência de jogos, a sequência de treinamentos dele ainda não é full time, ainda não é a mais adequada. Ele não conseguiu pegar aquele ritmo ainda de atividades físicas, de jogo, de repouso, de treino. Ele vai sempre na rebarba ali, das atividades dos que sobram. E como ele passou por um procedimento cirúrgico muito complicado, essa sobra acaba complicando um pouco a situação dele. Ele não consegue voltar ao ritmo, justamente porque não tem ritmo. E não tem ritmo justamente porque não tem sequência. É isso que o Bosquilha vem pensando. Eu perguntei para as pessoas ligadas a ele, vem cá, o Agui tem alguma coisa contra o Bosquilha? E aí me respondem, o Bosquilha acha que tem. Ou a gente acha que pode ter, porque o cara não joga. O Bosquilha não vem jogando. E isso tem o chateado, isso tem deixado o Bosquilha descontente. Bom, o que se passa a partir disso? Qual é o próximo passo a partir de agora? O Bosquilha, ele pode sair na janela de janeiro. E o que eu ouvi é que a tendência é que se o Agui ficar no Internacional, o Bosquilha deve pedir para sair. E aí alguma proposta seria apresentada para o Internacional, que teria nessa janela de janeiro, a última oportunidade de vender o Bosquilha e fazer algum dinheiro. O Bosquilha tem 25 anos. É um jogador que é aceito no mercado, pela idade que tem, pelo mercado que teve anteriormente. O cara que foi vendido muito cedo para o Mônaco, que já frequentou grandes ligas da Europa. Então a expectativa é que em janeiro o empresário dele possa levar para o Internacional alguma proposta interessante que possa ser aceita pela direção do clube, que vai ter a última oportunidade de lucrar com alguma venda em relação a esse jogador. Eu só lembro que o Bosquilha tem, o Inter tem 30% dos direitos econômicos do Bosquilha. O Inter não tem a totalidade dos direitos econômicos. Então o Inter sairia prejudicado em uma venda e talvez até por isso pense em segurar o jogador. Eu lembro que no mês passado, o Malat Aspor da Turquia fez uma proposta de empréstimo pelo Bosquilha de uma temporada e que foi recusada pelo Internacional. Justamente porque o Inter entende que o valor do Bosquilha está depreciado no mercado. Porque ele não atua há muito tempo e o Inter entende que ele pode render mais. Só que para isso tem que colocar o cara para jogar. E se ele não jogar ao longo do ano e o entendimento dele é que com alguém ele não vai jogar, bom, aí ele vai pedir para ser negociado e aí o Inter provavelmente aceite alguma proposta por esse jogador. A não ser que alguma coisa de muito diferente aconteça até o fim da temporada. A não ser que o Agui comece a dar oportunidades, enfim, para o Bosquilha ao fim da temporada. Eu já citei aqui que o Bosquilha vinha treinando como volante. Só que ele não tem oportunidades também como volante. A gente vai ver a partir de domingo como é que vai ser a situação do Internacional e o desdobramento do Internacional no tratamento com o Bosquilha. Pode ser que ele ganhe agora uma oportunidade contra a Chapecoense, já que o descontentamento dele já é praticamente evidente pelo fato dele não ter jogado. Ele foi preservado na partida contra o Ceará, ele pode estar de volta no jogo contra a Chapecoense, não deve ser novamente preservado e aí poderá estar à disposição do Agui. Se vai ser utilizado ou se não vai ser utilizado é outra história. Mas a situação não está tão boa assim na relação do Bosquilha, pelo menos com o Diabagui. Gente, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e de ativar as notificações. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho